Saudações Invocador, você costuma jogar pelo mid e gosta de estar no centro do Rift, mas acaba perdendo ou tomando decisões questionáveis o tempo inteiro? Pois é, isso pode acontecer com muitos jogadores. No entanto, chegou a hora de conhecer e mudar essa história de uma vez por todas. A brota separou da melhor maneira 5 erros imperdoáveis que todo midlaner comete inevitavelmente no Wild Rift. Vamos juntos entender todos eles e corrigir isso? Mas antes, não podemos seguir sem o seu like nesse vídeo, sua inscrição no canal para acompanhar todos os próximos conteúdos, e claro, a sua resposta para a pergunta do dia. Qual sua maior dificuldade jogando no mid? Deixe sua resposta nos comentários. Trocar errado ou estar no lugar errado no early game Se você joga o Wild Rift há algum tempo, já deve ter percebido que o ambiente no mobile é extremamente mais rápido e dinâmico. Consequentemente, o momento em que você sai da sua base e se desloca até sua rota é essencial para ditar o restante do confronto. Muitos midlaners têm o hábito de tentar guardar a jungle adversária da maneira mais arriscada possível assim que a partida começa ou acabam levando um pouco e desnecessário passando pelo mid. Tenha em mente que a pressão é a chave da vitória jogando no meio. A regra dessa rota é clara, você não precisa eliminar o seu inimigo. Mas quem tem mais pressão e consegue rotacionar melhor ganha a rota. Por isso, estar sem vida antes mesmo das trovas aparecerem pode automaticamente te deixar sem pressão em uma situação muito complicada. Evite trocar errado ou se posicionar de maneira equivocada o jogo inteiro. Porém, tenha uma atenção especial nesses primeiros níveis. Afinal, é aqui que será definido quem conseguirá farmar tranquilamente e pressionar o adversário. Entender a função principal do seu personagem é indispensável. Se você estiver com uma escolha de poke como Ziggs, evite forçar trocas demoradas, pois esse não é o seu forte. Continue farmando, pokeando quando possível no intuito de mandar o seu adversário para a base. A ideia de partir para um Halloween desesperado pode complicar muito a sua vida e fazer aquela vantagem voar pela janela. Falando em realmente alavancar o seu nível de gameplay e aprender com seus erros, temos um método mais rápido e eficiente contando com diversos vídeos e aulas de proplayers do cenário para você se aperfeiçoar, saber tudo sobre Wild Rift e ter ótimos resultados no ambiente ranqueado. Vem com a prota! Escolher os piores momentos para ir, base. O erro número 2 é um clássico que acontece nos quatro cantos do Rift. Escolher os piores momentos para ir para a base. Esse erro pode ser fatal para todas as lanes, mas garantimos que para o mid é ainda pior. Podemos ser ainda mais específicos nesse tópico, ressaltando que ir para a base após os quatro minutos de jogo pode ser um dos piores erros que um invocador dessa rota pode cometer. Tenha em mente que o Dragon e o Arauto nascem nesse timing, e você como mid tem uma responsabilidade imensa em mãos para estar preparado para ajudar nesses objetivos. Antes dos quatro minutos chegarem, você precisa estar o mais forte possível para ser efetivo em uma luta, ou pelo menos afastar os inimigos e mandá-los de volta para a base, criando um espaço para o resto da sua equipe. Sabemos que em algumas partidas pode ser difícil voltar base quando a wave está numa verdadeira bagunça, onde você não tem controle e nem pressão. Ainda assim, comece a observar os momentos que você escolhe retornar e os momentos que seu inimigo escolhe também. Isso faz total diferença. Se muitas vezes você está mais forte que seu adversário, colocando muita pressão e até mesmo conquistando abates, mas ele vai para a base antes dos quatro minutos e você não, pode ser nesse ponto que você perde toda a vantagem conquistada. E óbvio, se você assiste a prota, é você que deve dominar o adversário, nunca ao contrário. Não prestar atenção na movimentação dos junglers. Se o jungler é o Tarzan, você como a midlaner precisa ser a jane. Talvez você pense, mas que loucura é essa prota? Mas calma, você já vai entender a metáfora que estamos nos referindo. O midlaner precisa ser como a sombra do caçador. Claro que não estamos querendo dizer para você abandonar a lane e viver como um náufrago apenas seguindo os passos de um monge cego. No entanto, cada pequena decisão que você tomar em sua própria rota deve ser com total consciência de onde está o jungler aliado e o inimigo também. Isso é importante para todas as rotas e já ressaltamos algumas vezes no canal. Porém, é muito mais importante para o jungler. Na Dragon Rain, tudo o que eles precisam saber é de qual lado das selvas o caçador adversário está para escolher avançar ou não. No mid, isso fica muito mais complexo, porque os inimigos podem chegar até você dos dois lados e com uma facilidade imensa. O confronto é um contra um na teoria, mas na prática, você sabe, assim como eu, que em muitos momentos tem companhia. Existe como se posicionar tanto do lado esquerdo como no lado direito da rota para trocar e farmar. Perceba onde o seu jungler está e como ele vem se movimentando, e escolha se posicionar daquele lado. Pode parecer uma diferença pequena, mas se necessário, será muito mais fácil que o Tarzan chegue ali do lado para te ajudar e socorrer a sua jane. Ter noção do jungler inimigo pode ser mais difícil, mas não é impossível. Preste atenção nos pingues do seu time. E claro, no próprio minimapa para perceber se existe a possibilidade de receber um gank ou não. Você já deve ter ouvido falar em diversos lugares a tão famosa regra que o mid tem que rotacionar. Como um dever de casa, isso é verdade? É sim, mas para toda regra existe uma exceção. Rotacionar não significa apenas abandonar sua lane e ir passear pelo mapa quando te der na telha. Existem diversos fatores que influenciam em sua decisão de sair da rota naquele momento ou não. Um erro imperdoável que você deve evitar sempre que puder é rotacionar sem pressão. Vamos imaginar por um momento. Você já saiu da sua lane para ajudar em algum objetivo quando existiam diversos minions inimigos batendo na sua torre? Pois é. Além de você estar perdendo experiência e deixando o inimigo mais forte, pode perder a torre sem necessidade nenhuma. Para ganhar um confronto no mid, pressão é indispensável. Essa é a regra número 1 das rotações. Além disso, tenha em mente que a chave de tudo é o ardar. O ar dando você consegue ter a noção de movimentação adversária e pode ser mais preciso na hora de sair da sua lane. Por isso, pode ser uma sábia decisão evitar confrontos longos e sempre que conseguir pressionar o adversário e deixá-lo ocupado por alguns instantes, rotacionar para colocar o wards e ganhar visão. Deixar a torre do mid cair sem necessidade O resultado de cometer todos os 4 erros citados anteriormente pode ser justamente o quinto de hoje. Perder a torre do mid muito rápido sem tentar proteger. Quando você não tem pressão, não arda, recebe gank sem necessidade, vive na base e ainda rotaciona na hora errada, você vai acabar perdendo a torre do mid sem necessidade. E isso pode fazer sua equipe perder o jogo. Para imediatamente de pensar que, ah, é só ter o mesmo, deixa cair... Primeiro ponto. A torre do mid é a primeira torre mais importante do mapa inteiro, e perder ela muito cedo deixará a equipe inimiga com uma pressão de mapa gigante. Imagine, é comum que o mid rotacione para as rotas laterais enquanto o ADC sobe o mid para farmar. Um atirador frágil farmando, avançando em uma rota principal, sem torre e arriscado demais. Ainda mais se ele não tiver escape para se reposicionar rápido. Por isso, não deixe de tentar proteger sua torre. Afinal, ela é sua torre acima de tudo, e precisa da proteção necessária quando possível. Isso inclui não rotacionar quando o inimigo e uma wave gigante estiver batendo nela. Combinado? Muito além de complicar a sua vida como mid laner, você complica a vida de todos da sua equipe, e ainda diminui drasticamente as chances de vitória quando perde a primeira torre da rota central precocemente. Por hoje é só. Eu espero que tenham curtido, e evitem esses erros trágicos, por favor. Boa sorte no Rift, e até a próxima, Invocador.